Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de como eu faço contorno no meu rosto, dando sequência àquela série de vídeos sobre automaquiagem. E no vídeo de hoje o assunto vai ser contorno do rosto, tá bom? E antes de eu começar a compartilhar com vocês o contorno do rosto e algumas dicas, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais rumo aos mil inscritos, se Deus quiser. Então vamos lá gente, fazer essa maquiagem, esse contorno. Antes de fazer o contorno, logicamente, o meu contorno que eu vou compartilhar com vocês aqui na automaquiagem é contorno seco, contorno com pó. Aí antes de eu fazer o contorno, né, logicamente, eu vou passar a base no meu rosto, eu vou acelerar o vídeo e vou compartilhar com vocês essa minha automaquiagem de hoje. Pronto gente, eu já preparei minha pele, né, como vocês viram aí, já passei base. Antes de passar a base, eu já tinha preparado minha pele e passei a base que foi o BB Cream da L'Oreal, eu esqueci de falar pra vocês no início do vídeo. E apliquei pó, que foi esse pó da Renata Mas, e dei uma corrigidinha na minha sobrancelha com esse, com essa sombra da Natura. Gente, eu também esqueci de falar no início do vídeo, que antes desse vídeo, antes de assistir esse vídeo, depois que você assistir esse vídeo, volta, vai lá na playlist automaquiagem, que tem uns vídeos sobre pincéis, que eu falo sobre os pincéis, tem um vídeo que eu falo sobre preparação de pele, o vídeo que eu falo como aplicar base, o vídeo que eu falo como aplicar corretivo, e o vídeo que eu falo como aplicar pó. E agora, esse vídeo como aplicar corretivo no rosto, falando sobre, corretivo não, sobre contorno no rosto. Então, vamos lá, gente. Eu, basicamente, não faço aquele contorno profissional, como o próprio nome fala, é automaquiagem. Então, eu faço o meu contorno com pó, né, com um pozinho mais escuro que a minha pele, ou então com essa paletinha de contorno da City Goals, que inclusive tem resenha dessa paleta no canal, que é uma paletinha antiga que eu tenho, já faz um bom tempo que eu tenho essa paletinha, e ela é muito boa pro meu contorno, muito boa pro meu tom de pele. Então, quando você for escolher um pó ou uma paleta de contorno pro seu rosto, você tem que escolher de acordo com a sua tonalidade de pele, né? Se a sua pele é muito clarinha, você escolhe um pouquinho, num tom escuro, pra, tipo, dar um contorno mesmo. Não é pra ficar muito marcado, é só pra dar um contorno. Então, se a sua pele é muito clarinha, você escolhe um tonzinho menos. Se a sua pele é média, como a minha, você escolhe um tom menos também, que eu escolhi, no caso, esse daqui, que é um tonzinho de... Esses dois tons, que eu misturo esses dois tons. Porque como a minha pele é oliva, é média, eu tô média, mas é o subtom oliva. Então, eu misturo esses dois tons, pra dar uma harmonia melhor no meu rosto. Então, você escolhe um tonzinho menos que o seu. Eu, geralmente, na minha automaquiagem, eu não faço contorno no nariz, por isso que eu não vou fazer contorno aqui no meu nariz, tá? Eu, geralmente, eu meio que já aceitei o meu nariz como ele é, e eu acho que fica muito artificial, na minha opinião, tá, gente? Se você gosta de fazer, você faz o contorno no seu nariz. Mas, em mim, na minha opinião, eu acho que fazer o contorno no meu nariz fica muito artificial. Fica muito nítido, assim, sabe? O meu nariz é muito batatinha. Eu faço contorno no meu nariz quando eu tô afim mesmo de dar uma modificada, de dar uma mudada. Mas, eu, geralmente, na minha automaquiagem, eu não faço contorno no meu nariz. Eu prefiro enfatizar na minha sobrancelha, que é uma sobrancelha harmônica. Prefiro enfatizar no meu olho, que é um olho harmônico também, e na minha boca, tá? Que aí eu chamo a atenção pra esses pontos do meu rosto. E meio que o nariz fica meio esquecido, por isso que ele não me incomoda tanto. Enfatizo o que é bom em mim e dou uma esquecida no que não é. Então, basicamente, o contorno é pra quê? Pra devolver as sombras no nosso rosto. Porque a base, o pó em si, né, eles tiram as sombras naturais do nosso rosto. Então, com o contorno, a gente vem devolvendo as sombras naturais do nosso rosto, né? Então, eu venho assim, misturando esses dois tons. E venho aplicando, tanto nessa parte aqui, ó, é onde eu aplico, que é nesse ossinho aqui do nosso rosto, tá vendo? Aqui, nesse cantinho da nossa orelha, até aqui. Dois dedos antes da boca, tá? Então, eu aplico assim, ó, dando batidinhas e meio que esfumando, sabe? Eu não gosto daquele, é muito pessoal o contorno, não gosto daquele contorno, é, tira a sessão. Eu não gosto daquele contorno muito marcado. É um pouquinho abaixo onde que a gente põe o blush e onde a gente põe o iluminador. Aí, se eu vejo que não marcou tanto, eu pego mais um pouquinho, você vai elevando aos poucos, vai fazendo aos poucos e vai sentindo como que o contorno vai ficando no seu rosto. Aí, depois que eu apliquei, pra mim já tá bom, tá vendo? Eu já gosto assim, já deu, já devolveu um pouquinho do contorno do meu rosto, pra mim já tá ótimo. Agora, eu vou, eu gosto de contornar também a testa, que eu acho que meio que dá um acabamento na base. Assim, sabe? Eu gosto de contornar. E gosto de contornar também aqui, ó, nessa região. Não é nada de, de... Nada pra modificar o formato natural do meu rosto. É só pra dar acabamento mesmo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só de contorno de nariz, tá? Eu acho que eu vou fazer esse vídeo de contorno só de nariz. Eu vou deixar esse vídeo de contorno só de rosto e vou fazer de nariz também. Pra vocês verem como que eu faço no meu nariz. Mas na minha auto maquiagem, no dia a dia, basicamente, é isso que eu faço no meu rosto. É esse o contorno. Na verdade, eu uso contorno não pra modificar o meu rosto, porque geralmente as pessoas usam contorno, né, pra... Não modificar, mas trazer mais harmonia pro rosto. Mas meu rosto, ele não é tão desarmônico assim. Ele é meio que harmônico, sabe? Eu já fiz a consultoria de mapa facial e meu rosto é o rosto ok. Não é tão desarmônico assim. Então, geralmente, eu uso o contorno pra devolver as sombras naturais do meu rosto mesmo. Que é aqui, aqui e aqui. Basicamente é isso. Agora que eu já fiz o contorno do meu rosto, eu vou continuar a maquiagem aqui com vocês. Daqui a pouquinho eu venho finalizar o vídeo. Pronto, gente. É assim que ficou a maquiagem. E esse é o vídeo de hoje, né, sobre contorno. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que eu possa ter ajudado vocês aí com alguma dica. Ou com alguma inspiração de contorno facial. Uma automaquiagem, um contorno natural. Um contorno, assim, só pra devolver as sombras pro rosto mesmo, tá? Quando eu falei que você podia usar um pó... Esqueci de falar na hora. Quando eu falei que você podia usar um qualquer pó. É pó facial mesmo, tá? Pó compacto ou pó compacto facial, tá? Você pode usar tanto um pó facial compacto quanto uma paletinha de contorno. Ou o próprio contorno, um nome que as pessoas dão pra contorno. Então é isso. Contorno sem complicação. Então foi isso, gente. O vídeo de hoje. Espero muito de coração que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado aí com alguma informação ou com alguma inspiração na automaquiagem de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.